eita família do bora é logo ali vamos para mais um vídeo no canal pessoal na tarde de hoje é 16 horas e 45 minutos eu tô com a galerinha aqui atrás de mim umas mulheres guerreiras né é vamos estamos caminhando pessoal vamos descer aqui essa serra vamos lá vamos ver se ele ia aguentar né e as mulheres não as mulheres estão 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 em forma né caminha todos os dias eu tô não eu tô entrevado vamos ver se eu vou se eu vou no passo dela ah é aqui pegando essa estrada de barro pessoal vai ser aventura boa olha eu pensei que a gente ia caminhar aqui pela pista né mas vamos vai lá vamos para essa pista de barro aqui pessoal a maria rita tá aqui atrás ela ainda não quer aparecer no vídeo eu respeito a sua opinião o espirro vai aqui com a laurinha vai espirro meu lindo cachorro caçador mas até ele andando ele é charmoso olha o charme dele olha o modelito é o cachorro modelo né laurinha olha aí pessoal para onde a gente vai caminhar que massa né de encontro com a natureza lá com o espirro espirro correndo atrás dela vamos ver se a gente caminha aí quantos quilômetros vocês caminham olha aí ela não sabe né pessoal o que eu encontrar pelo caminho aqui é pé de cacto olha que lindo lá como é o nome daquilo lá olha ali faz cheiro faz cheiro faz cheiro conhecia como cacto faz cheiro uma pessoa não estou mostrando ela não nem vou mostrar agora se fosse um negro mostrava esse aqui né jurema 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 do sertão tá tudo seco pessoal tá secando é tudo tá vendo aí essas terras aqui é de vocês é a herança do papai a herança do papai né vamos ver olha que lindo aqui pessoal isso aqui é pé de que chique 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 é agora tem espinho não se amostra e amostra e muito vai uma mulher lá na frente pessoal ela pegou velocidade e a gente tá atrás não vou mostrar ela não é a esposa do meu amigo negro filho da maria eita que caminhada gostosa pessoal diante da natureza porque tá chegando a tarde né chegou a tarde e é um frio tão gostoso que ontem à noite foi um frio mais aquele frio gostoso olha o pôr do sol como está lindo olha pessoal que maravilha que lindeza da natureza é eu também que o mundo quer eu tô ouvindo pra aí maria eu não aguento não maria eu tô de fora não tô não pessoal não sei se eu vou aguentar não pessoal a gente não dou nem 400 metros eu já tô botando o bolso pra fora aqui não pessoal a gente tá descendo tá bom né vamos ver a volta que é subindo não tu vai só eu fico sentado aqui esperando você não grava aqui pra lá de lá pra cá não tem que gravar eu vou trazer ele nos braços no pescoço e espirro é ali ó já estamos só é essa é é é é é é é é olha só como tá lindo galerinha olha o pôr do sol daqui como tá lindo está aqui é 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 pessoal que caminhada gostosa agora esse pé aqui né tudo certo esse fica verdinho a garoba esse aguenta a seca do nordeste aqui na terra de vocês a e do outro lado da casa que a gente vai até lá o rio vai ter muita distância é muita terra pessoal agora aqui é o seguinte tendo água pessoal tudo dá né mas vou mostrar você ali 30 metros de fundura eu vou mostrar aqui o poço Segura aqui que eu vou parar o vídeo um pouquinho Daqui a pouco eu volto aí com vocês, pessoal Olha aí, pessoal, ali na frente, né? Vocês estão vendo aquela casinha aqui Vou dar um zoom aqui para a próxima aqui Ali é um poço, né? A Maria já está me falando aqui É o poço, ó Mas acontece que o poço está pronto Tem que puxar energia de lá para cá E haja fio, né? E haja fio, haja gasto, custo Aqui no inverno, onde eles plantam milho, feijão Muito linda aqui essa região Olha as meninas já vão, pessoal O espirro está lá na frente Olha as meninas já vão Tudo ali é pé de cajueiro, pessoal Lá na frente, ó É época de caju aqui, o caju se perde Vamos acompanhar ele Vamos embora Só ouvindo, né? O cântico dos pássaros Aquele clima gostoso Porque de uma hora, duas horas da tarde O pessoal estava quente pra caramba Mas quando está chegando cinco horas, né? É aquela frieza bem gostosa Mas elas andam muito Ah, me lembrei agora Vou levar um estrumo de vaca Pra adubar minhas plantas lá Se eu me lembrar Eu vou catar Tem muito, catar não tem muito É De saco Mas é pouquinho Vou botar lá nas minhas plantas Aqui, ó Os milhos Os pés de milho Agora já estou seco Tem mais nada ainda Olha aí, pessoal O que eu encontrei aqui Na entrada em uma fazenda, né? Já andamos um bocado, né? Essas guerreiras aí não cansam não Estão nem aí Eu já estou botando os bofs pra fora Eu achei muito interessante Isso aqui A criatividade, né? Cada um tem um dom E essa menina aqui A dona da fazenda aqui Ela tem um dom Um dom de É Planta Ela gosta muito de De plantar, olha Eu não sei Que tipo de 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 planta é essa aqui O que é o meu nome disso aqui? Ah Coroa de frade Ah, coroa de frade, pessoal Olha que interessante, né? Veja só que interessante Coroa de frade Essa árvore aqui, ó É uma árvore diferente Não sei que árvore é essa aqui, não Avelóis É garrafo, mas no lugar aqui é pro dedinho O dedinho? É É, o nome dela é dedinho, pessoal Olha aqui, ó Isso aqui, né? Enxadeco Quantos anos não tem isso aqui, pessoal? Né? A armação do Enxadeco Olha que criatividade Não é isso aí? Parece Esse outro aqui Não tem nada que isso aqui Olha aqui, pessoal Ah, essa mulher aqui Ela é muito devolta Ela é muito católica, né? Olha só como está, pessoal Que lindo Que maravilha E a gente vai pra ali também Tem muita coisa ali Eu acho que como não é Pessoal, o que já tá tarde já Já é umas 5 e meia da tarde Mas vou tirar um dia essa semana Pra gente chegar até nessa fazenda E conhecer essa mulher Tentar falar com ela Aqui Aquilo não sei que Pra que Isso aqui, ó Peças que Eu não conheço, né? São várias peças Aqui é uma bomba Pra encher o pneu de bicicleta Olha pra aí Eu achei Ficou muito interessante, pessoal A criatividade dela Isso aqui é uma sucata De uma bomba Uma bomba d'água Sapinho, né? Vamos ver mais ali na frente Tem muita coisa Aqui na frente E a Maria Rita Cuidado no meu braço Pra eu não cair Essa mulher tá com cuidado de mim Então Ah, um negócio interessante Olha aqui, ó Uma carrocinha de mão Ela põe essas coroas de frade, né? Uma decoração linda, né? Diferente, né, pessoal? Olha aqui, ó Vendo aí Aqui é pé de abacaxi Deve ser, não sei, né? Isso é pé de abacaxi, é? Ou não? Isso aí é barbosa 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 Olha, pessoal Que bacana, né? Agora, vou mostrar pra vocês aí, gente Olha Daqui pra fazenda é distante, Laurinha? Daqui pra fazenda, pessoal É muito longe Muito, não mais É muito longe Eu fui lá Você já foi lá? Demora uns 10 minutos Eu já morava Ahn Até o local dá um certo arrepio, né, pessoal? Vendo essas coisas Olha, isso aqui Não dá nem pra ver aqui, né? É É Não dá pra ler, não, pessoal Olha aqui, ó Eu queria ler esse nome aqui Mas não dá pra ler, não É Não dá pra ler, não É lugar Não sei o que lá, não Não é mesmo, não Deixa nos comentários Se vocês gostaram dessa decoração Nessas árvores Olha aqui também Cada peça, né? Cada peça dessa, pessoal Pra ela Tem um significado, né? Tem uma origem Cada peça dela Ela que sabe Ahn, pessoal Essa aqui é É no seu nome, né? Maria, a gente também sabe É pra Coloca ali o milho Feijão Vai soltando, né? Pra você plantar Eu não conhecia Tá vendo aí? Essa aqui eu não sei Essa eu não sei Esse aqui também Pra decorar, né? Mas ficou muito interessante, pessoal Muito interessante Eu gostei da criatividade dela Olha aqui Mostrar um pouco também Aqui a região Mas a gente vai Vamos chegar até lá Na fazenda dela Falar com a Maria E a gente vai tirar Ou de manhã Ou a tarde E mais cedo Isso aí, mais quatro horas Pra gente chegar até na fazenda Olha aqui Outra decoração Olha aí Como ficou lindo Bacana isso aqui, né? Embaixo dessa árvore aqui Se você gostou Deixa aí nos comentários Vou mostrar outra coisa Que eu achei muito interessante Agora a vocês Olha só Como está, pessoal Já está se pondo Lindo demais, né? Colocou umas pedras aqui, pessoal Fazer um tipo de uma gruta Olha essa babosa Aí já soltam as flores, ó Esse pendão, né? Mas não sei Que se coloca a flor Se é só esse pendão mesmo Esse é um pneu De trator, pessoal Vê o que ela fez A criatividade dela Ela é muito criativa Agora prendeu, né? Imaginou Que santo é esse? Eu não sei, pessoal Falar pra vocês Se vocês saberem Sabe aí o nome desse santo aí Me informa aí Deixa aí nos comentários É um pneu de trator Ficou legal, pessoal Ficou interessante, né? Com essas pedras Olha Ficou interessante mesmo Deixa aí nos comentários Eu quero Ler os comentários De vocês Se vocês gostou Dessa entrada Dessa fazenda Dessa decoração, né? Olha aí Mais coroa Do frade Coroa de frade Aproveita os pneus Aproveita os pneus Pra fazer isso aqui, ó Eu não sei Se ela vem a goar Isso aqui, né? Jogar água Só no inverno mesmo Só quando chove Se ela goasse Isso aqui, pessoal Isso aqui Tava lindo demais Também Limpar essa Limpar essa área Que tem Essa Aqui é porque É uma trava É licitada da fazenda Quando chegar lá na fazenda Tem outra Entendeu? A gente Vamos voltar E andamos um bocado Pra fechar aqui A porteira Deixar como a gente Encontrou Mas eu achei Muito criativo Muito criativo mesmo Da parte dela, né? Olha, pessoal Que lindeza, pessoal Que pôr do sol lindo, né? A Maria Rita Tá fechando aí A porteira Eu perguntei pra ela Se ela queria aparecer No vídeo Ela não quer Então eu respeito A opinião dela Olha que linda, pessoal Tá ou não tá Esse pôr do sol Nossa, olha só Que maravilha, né? Da natureza Olha as mulheres As guerreiras Já vão lá na frente Vamos acompanhar ela Já tá escurecendo A gente saímos Muito tarde, né? Saímos de lá Eu creio que era Dez para as cinco Mas amanhã A gente vai fazer Outra caminhada Vamos sair mais cedo De quatro horas Falar com elas Pra gente chegar até Ver se a gente chega Até a fazenda E deve ter Com certeza Mais decorações Lá na casa Vamos acompanhar Esse pôr do sol Olha aí, família Que registro maravilhoso Olha o sol já se pondo, né? Baixando Baixando Tá se pondo Isso é um fenômeno Fenômeno, pessoal Da natureza, né? O que a natureza Proporciona, né? Pra nós É deslumbrante mesmo É que eu sempre falo Que o próprio homem Ele destrói, né? A natureza Com a sua ignorância, né? Com Com aquele Coisa que eu quero mais Destrói Pra ganhar dinheiro Acaba com as nascentes, né? Do desmatamento Com as nascentes do rio Aí é por isso, pessoal Que já tá essa Essa seca É isso aí O homem mesmo Tá destruindo, né? As nascentes Dos rios Aí dá aquele Acaecimento global No planeta, né? Aquele clima Maluco agora Mas que tranquilidade, pessoal Caminhar nessa Nesse caminho Aqui de terra Contemplando, né? Essa natureza Isso é maravilhoso Ouvindo, né? O cântico dos pássaros Um pôr do sol lindo E maravilhoso Será que o nosso cachorro Espirro cansou? Hein, Laurinha? Ele cansou Vem, Espirro Vem, minha garota propaganda Olha, pessoal Deixa eu pegar Mas tá tão perfumado Lucinho Tá tão cheiroso Tomou um banho Tão gostoso Não é meu cachorro Não é meu cachorro Não é meu cachorro Tá tão cheiroso Né, Laurinha? As mulheres já vão ali na frente Olha meu modelo Andando como é charmoso Pessoal A telha andando É charmoso Olha só Cachorro e Espirro É muito charmoso É ou não é, pessoal? É um charme De um cão brasileiro Olha aí Filmar o charme Filmar o charme Do Espirro Andando pra vocês Olha que maravilha É, pessoal Eu falei Pra gente descer aqui Foi fácil demais Agora a gente tá subindo, né? Essa aqui Eu vou mostrar pra vocês A ruína Da casa, né? Olha aqui, ó Aqui era uma casa Hoje tá só as ruínas Aonde Maria Rita Nasceu e se criou Foi aqui, ó Tá só as ruínas aí Não tem mais nada Eu ia até lá Mas não tem nada pra se ver Tchau, pessoal Aqui eu ia encerrar esse vídeo Aquele abraço Beijo no coração De cada um de vocês Que faz parte da família Do Bora É logo ali Quer falar alguma coisa? Maria Rita Fala assim Dá um tchau pro pessoal Tchau, pessoal Beijo no coração Bora, peço Eu quero ouvir sua voz Bora Fala aí, Maria Rita Fala aí, Maria Rita Dá só um tchau pro pessoal Bora pra gente finalizar esse vídeo Bora, Maria Rita O pessoal quer ouvir sua voz Dá um tchau Tchau Tchau, tchau